Es, Tabajara, João Tessoa, Paraíba. No melhor som, com muito mais música e no esporte, com o Scrati do Rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros, a pauta que vem das rádios comunitárias, notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Boa tarde, boa tarde. Agora são 14 horas e 2 minutos na sua rádio Tabajara AM. Eu sou Dalmo Oliveira, reiniciando aqui mais uma edição do programa Alô Comunidade. Ao vivo nessa tarde do dia 3, 3 de dezembro, iniciando aí o último mês do ano aqui no Alô Comunidade. A gente retoma aqui os microfones da sua Tabajara AM. Hoje, novamente, substituindo o companheiro Fábio Mozart, né, que precisou fazer uma viagem de última hora, Beto Palhano. Boa tarde pra você, Beto. Boa tarde, inclusive a gente dá um abraço aqui pro companheiro Sérgio Taurino, que saiu agora do programa. Bola na rede especial de todos os sábados e estamos aqui com o companheiro Fuba, que vai fazer uma zoada aqui com a gente neste sábado, mais uma vez. que, inclusive, o Fábio pegou e deixou a gente desprevenido, caba sem vergonha. É isso aí, agora são 2 e 3 na capital de todas as paraibanas, de todos os paraibanos. Esse programa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República. E estamos no ar mais uma vez hoje com a edição número 332 do Alô Comunidade, companheiro Palhano. Esta é mais uma iniciativa da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, em parceria com o coletivo de comunicadores populares Novos Rumos e com o Ponto de Cultura Cantiga de Nidá da cidade de Itabaiana. Olha, o Alô Comunidade é produzido de maneira colaborativa numa parceria inédita entre o movimento pela democratização da comunicação e uma emissora pública no estado da Paraíba. E a produção de hoje tem a participação de Beto Palhano e Dalmo Oliveira. Com a coprodução de Fábio Mozar no programa de hoje, meu amigo palhano. E na sonoplastia o nosso, o meu xará Beto Lucas. É isso mesmo, a equipe de produção do Alô Comunidade conta ainda com a colaboração de Marcos Veloso, Fabiana Veloso e Mabel Dias. E também as participações de reportagens especiais de Evandro Teixeira, lá diretamente da cidade do Pilar. Da cidade do Pilar, exatamente, perfeitamente. Na maior cadeia de rádios comunitárias da Paraíba, estão conosco reproduzindo o programa Alô Comunidade, em suas grades de programação, as seguintes emissoras. Rádio Diversidade do Jardim Veneza. Rádio Alquimista de Muçumago. Rádio Voz Popular da Comunidade São Rafael. Rádio Sintonia da Ilha do Bispo. Rádio Independente do Timbó. Rádio Difusora de Mandacaru. Também conosco a Rádio Acauande Aparecida. E a Rádio Quebramá FM da cidade de Cabedelo. E ainda a Rádio Araçá FM da cidade de Mari. A gente quer mandar um alô especial para os companheiros de Mari. Haja vista que Fábio Mozar deve estar por lá a essas alturas. Ele que foi dar continuidade, Palhano, às filmagens de um documentário que ele está fazendo sobre a Rádio Araçá FM em Mari. Que inclusive é o fundador da Rádio Araçá FM. Aí também temos a Rádio Umbu FM de Umbuzeiro. E a Rádio Casa Branca de Bahia também está conosco nessa parceria. E a Comunitária Nordeste FM de Guarabira. Conosco também a Rádio Comunitária Verdes Mares da cidade de Pilar. E a Rádio Difusora Central de Gurinhem. E ainda a Rádio A Cabo Sistema CB de Comunicação em Caldas Brandão. Esse programa também é a primeira experiência paraibana de pós-rádio. Porque sua gravação estará disponível logo em seguida no YouTube. Juntamente com as imagens que produzimos aqui e agora ao vivo nos estádios, nos estúdios da Rádio Tabajara. Desculpem-me. Você está com a cabeça lá em Chapecó ainda, né? Rapaz, é uma tristeza, viu? Uma tristeza. Daqui a pouco a gente comenta isso. Vamos terminar aqui o roteiro. Diga aí. Aí você agora. Durante toda a semana, esse programa pode ser escutado novamente através dos seguintes endereços eletrônicos. rádiozumbijp.blogspot.com.br novosrumosjornalistas.blogspot.com.br tribunandovaleonline.blogspot.com.br blogvavadaluz.com também na nossa audiência e parceria. É, siga também o programa através do Twitter, arroba alocomunidadepb. E tem mais um novo site aí repercutindo e replicando o sinal do Alô Comunidade, né? Também da rádio web Zumbi dos Palmares, é o diariopb.com.br E no Facebook, o nosso perfil é Sanhauá da Silva. Exatamente, mande para a gente uma mensagem de voz aí, você que está ouvindo, pode mandar participar, interagir conosco pelo WhatsApp. O número é, prefixo 83991128014, o número do Zap Zap aqui do Alô Comunidade. E aqui nos estúdios da Rádio Tabajara, para interagir conosco ao vivo, os locutores, todos os cidadãos, podem entrar através do 3218-7928, 3214-7796, ou ainda pelo 3214-7797. Quem quiser fazer alguma pergunta ao nosso entrevistado de hoje, o companheiro Fuba, é só ligar para um desses números. Repete, Dalmo, por favor. Isso mesmo, os telefones já estão disponíveis na Tabajara M, 3218-7928, 3214-7796, e ainda o 3214-7797, três linhas aí disponíveis para você entrar em contato conosco ao vivo e a cores. E se você quiser anunciar dentro do Alô Comunidade, liga aqui para o nosso setor de marketing, Beto Palhano. O número é 98897-1349, 8897-1340, ajudando aí o Alô Comunidade a fazer uma sustentabilidade na área de comunicação alternativa. É, complicado. Mas você descomplica, que eu sei que você é desenrolado. Quem quiser contribuir conosco é só entrar em contato através desse telefone, que nós estamos de braços abertos para receber uma contribuição, pelo menos para gasolina. Papagá, a impressão, a impressão do... É isso mesmo, agora são 14 horas e 10 minutinhos, deixa eu abrir o microfone aqui para o companheiro Eduardo Fuba. Eduardo não, como é o teu primeiro nome? É, Flávio Eduardo. Flávio Eduardo Fuba, que está conosco aí batendo um papo. Olha, avisar logo aos ouvintes, aos fãs de Fuba, que essa entrevista foi encomenda de Fábio Mozar e ele precisou viajar repentinamente e pediu para a gente substituí-lo. Então, não vamos nos responsabilizar pela qualidade da entrevista, já que Fábio Mozar estava pretendendo entrevistar a Fuba há muito tempo e ele estava realmente ansioso para fazer essa entrevista, mas a gente desenrola, né, Palhano? O problema é porque foi de última hora, mas de todo modo, é uma honra estar entrevistando o companheiro Fuba aqui, o Eduardo Fuba, que é um companheiro de longas datas, que tem todo um histórico, que merece todo o respeito. Boa tarde, Fuba, fique à vontade. Boa tarde, Dalmo, boa tarde, Beto. Aos dois Betos, aliás, né? Os dois Betos aqui, é. O técnico Beto Lucas e o Beto Palhano, você e Dalmo Oliveira, a todos que fazem o programa, né, Alô Comunidade, uma grande honra estar aqui com vocês, interagindo, falarmos de cultura, de política, do que for, a gente está aqui para isso, né? Ok. Fuba, a gente começa geralmente essas entrevistas aqui, perguntando aos nossos entrevistados, nossos convidados, qual é a comunidade de origem sua, de onde você vem, qual é a comunidade que você mais se identifica, falar um pouco da tua origem. Certo. Eu nasci em Jaguaribe, certo? Nasci no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa. O meu nascimento foi um acidente hídrico, porque meu pai é de Campina Grande, meus irmãos nasceram lá também, mas em 1956, o ano do meu nascimento, fazia quatro anos que não tinha água em Campina Grande, estava faltando água. Tu é da minha idade, né? É, então, exatamente, 60 anos. Então, foi um acidente hídrico, na verdade, um acidente hídrico me fez nascer aqui em João Pessoa, e eu nasci em Jaguaribe, na maternidade São Vicente e Paula. E, evidentemente, passei minha infância até os 12, 13 anos de idade em Campina Grande, depois viemos morar em João Pessoa. E daqui eu ganhei o mundo, morei 10 anos no Rio de Janeiro, 11 anos em São Paulo, enfim, mas eu sou de Jaguaribe. Não por acaso, companheiro de Pedro Osmar, Paulo Ró, Adeldo Vieira. Todo esse pessoal é da minha época também, né? Carlos Aranha. Carlos Aranha. Aliás, Jaguaribe tinha um... Formou muita gente, né? Formou muita gente e tinha um apelo cultural grande, né? Nós tínhamos três cinemas, né? Tinha a Festa do Rosário, você tinha um movimento pulsante e cultural lá, sempre teve, né? Blocos de Carnaval, né? Os Piratas, Jaguaribe, enfim. É, eu lembro, eu lembro. Sempre teve essa efervescência cultural num bairro. Até porque foi um dos primeiros bairros, né? Quando uma pessoa, ela... Quando era paraíba... Efervesceu, vamos dizer assim, né? Em volta da lagoa, cresceu pro lado de Tambiá e cresceu pro lado de Jaguaribe. Então... Perfeitamente. Né? Então foi exatamente isso aí que fez esse diferencial. É o MusiClube. MusiClube. MusiClube, né? Tem toda uma história, né? Toda uma história, toda uma história. Você participou, Fuba, do MusiClube? Participei algumas vezes, participei sim. Participei. Agora, eu também, eu saí muito cedo daqui de João Pessoa, né? Porque eu fui fazer vestibular no Rio de Janeiro, em 1974. O problema de Fuba é que ele foi matar a Muriçoca no Miramarra. Em 74 eu fui morar no Rio de Janeiro, fiz vestibular lá no Rio de Janeiro. E ficou quanto tempo lá no Rio? Eu passei pra Engenharia Eletrônica lá, entendeu? Eu cursei dois anos de Engenharia Eletrônica. Depois eu me transferi pra Campina Grande, mais uma vez. Que tinha, já tinha engenharia em Campina, né? Tinha, eu transferi pra Universidade Regional do Nordeste. Transferi pra Mecânica. A urne, né? A famosa urne. Exatamente. Seis meses depois, a urne foi encampada pela Universidade Federal da Paraíba. Exato. E eu, mais uma vez, eu transferi pra Engenharia Civil, porque na Universidade Federal da Paraíba não tinha Engenharia Mecânica. Então, até costumava dizer, sabe, Dalmo? Que comecei fazendo Engenharia Elétrica, deu choque nas disciplinas, né? Passei pra Mecânica, não engrenou, terminei civil e não serviu pra porra nenhuma. É verdade. Não serviu pra absolutamente nada. Mas aí foi essa a minha trajetória, né? Você é uma hombridade, rapaz. E em Campina Grande, você, a sua família também é de lá? A família do meu pai é de Campina Grande. Qual é o seu envolvimento com a cidade de Fuba, atualmente? Campina Grande? Atualmente, eu tenho pouco, eu vou pouco a Campina Grande, né? Mas eu morei em dois períodos da minha vida, que foi exatamente a minha infância, até os 13 anos de idade. Depois eu voltei a morar lá quando fazia exatamente a Engenharia, né? E de lá, eu saí de lá em 79, final de 79, e aí já fui pro mundo. Aí eu fui morar no Rio de Janeiro, né? E aí do Rio de Janeiro fui pra São Paulo, enfim. Voltei pra cá mais dois anos, em 86, foi quando houve a fundação das Moriçocas, né? Em 86 eu voltei pra cá, fiquei até 89. Depois, mais uma vez, eu voltei, dessa vez para São Paulo. Foi? Em São Paulo, você viveu aonde e ficou quanto tempo lá? Eu vivi, eu passei cinco anos da minha vida em Pedreira, uma cidade do interior de São Paulo, ali fica perto de Aguariúna, naquela região, né? Do Circuito das Águas, como se diz Amparo, Serra Negra, Águas de Lindóia, naquela região. Eu morava lá e tinha um estúdio de gravação em Campinas. Ah, é? Então, é, a 40 quilômetros de onde eu morava. Já tava fazendo música, né? Já fazia jingle. É? Foi uma época que foi muito, foi muito envervescente em mim essa questão de jingle. Quando eu fui morar em Pedreira, né? Eu conheci um amigo chamado Paulo Daniel, que é um grande músico. Ele tinha, ele tinha a intenção de colocar esse estúdio porque Campinas só tinha um estúdio de gravação, que era o Zero DB. Então, tinha um mercado, esse mercado de jingle, tudo era feito em São Paulo. E aí nós abrimos um estúdio, inclusive foi o estúdio onde eu gravei o primeiro LP das Muriçocas, né? Foi lá. Foi lá? Em Campinas, foi. Então, é, começamos ali a fazer jingos pra toda a região e foi muito bom, foi muito lucrativo, inclusive, né? Porque naquela época o jingle tinha valor, né? Hoje você vendia, naquela época, um jingle por 4, 5 mil dólares, hoje praticamente não existe, né? Eu digo... Que tipo de jingle? Que tipo de jingle? Todo tipo de jingle eu fiz. Todo tipo de jingle. Comercial geral. Comercial geral. Comercial geral. Inclusive, Dalmo, quando nós abrimos o estúdio, uma das coisas que a gente fez foi fazer raio de escuta e anotar, sabe Beto? Todas as propagandas que tinham, que existiam nas rádios, mas não tinha jingle, não tinha música. Então, eu compus 50 jingos, né? Coloquei na máquina, como se diz, produzi, produzimos todos esses jingos e saí com a maletinha vendendo de estabelecimento comercial a estabelecimento comercial. Oferecendo, oferecendo. Nós vendemos todos os jingos. Foi arriscado, não foi não? Foi arriscado. Mas vendemos todos os jingos, certo? Vendemos todos os jingos. Esse ano foi um recorde. Nós vendemos 76 jingos esse ano. Eu fiz jingle, inclusive, até pra Cabaré. Acredita? Deve ter sido melhor, né? Ainda me lembro. Porque jingle você não se lembra, né? Mas essa história inusitada, você acaba... Não pode esquecer nunca, né? É claro. Foi nos procurar duas pessoas. Eu me lembro como se fosse hoje. De paletó e gravata e tal. Nós somos donos da boate Cabaré Fazendinha. Que até hoje existe lá em Campinas. É um quarteirão inteiro. E é? É. Muita... Muita grana. Muita grana. Muito rico. É uma coisa rica, entendeu? Tem show de striptease e tal. Não existe quarto. Tá vendo aí, Gerri de Oliveira? Quando eu vou a Campinas, você me leva a conhecer. Ah, conheça. Boate Cabaré Fazendinha. É, Boate Cabaré Fazendinha. E eu me lembro que eu fiz um tango e coloquei uma pessoa assim, com uma voz parecida com a de Nelson Gonçalves, sabe? Cantando. Aí era assim a música fazia. É viver o passado brilhante, uma linda acompanhante para completar o amor. Um drink, lindas recepcionistas, o striptease e o show. Boate Cabaré Fazendinha. Ruivas Loiras Moreninhas esperando por você. Boate Cabaré Fazendinha. Ruivas Loiras Moreninhas esperando por você. Boate Cabaré Fazendinha. Tantã. Estrada de Monte Moro, número tal, 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 tal. Aplausos. Aplausos. Era o tango, né? Fiz o tango. E com essa coisa de... Eu botei uma pessoa cantando igual a Nelson Gonçalves. E foi um sucesso, rapaz. Eles fizeram, tu acredita, fizeram publicidade na televisão. Com esse negócio. Colocaram uma menina no polidance. Uma atriz. Uma atriz no polidance. E cantando, tocando o jingle e fazendo a propaganda. Eu achei aquilo inusitado. Isso foi em 1991, mais ou menos. Bacana. Fábio Mozá, que está na escuta lá em Mari, ele com certeza vai encomendar para a Fuba um jingle, porque ele tem uma amiga muito famosa, chamada... Como é o nome daquela amiga de Fábio? Qual delas? Ele tem muitas. Não, a mais famosa. Preciosa. Doutora Preciosa. Ah. Com madre preciosa, que ele chama de... Madame. Madame Preciosa. Um jingle aí para a Madame Preciosa. Viu, Fábio Mozá? Já tem aqui o know-how. Fuba já tem. Ô, Fuba, e nesse período, você... Não vi nada daquele que está aqui, daqui a pouco. Naquele período, você levou amigos músicos para fazer essas histórias em São Paulo. Como foi que iniciou essa... Sim, sim. Aí, eu já fazia música, né? Um intercâmbio aí com essa galera. Eu já fazia música. Eu tocava muito em São Paulo, no Lira Paulistano. Fizemos, inclusive, uma temporada lá. Eu, Braulio e Tadeu Matias, durante três meses no Teatro Lira Paulistano. O nosso show era... E se alguém encostasse o Brasil na parede e pedisse para ver os documentos, né? Que foi bem na época da ditadura militar. Ainda isso foi em oitenta. Ainda existia a ditadura. Com certeza. Até oitenta e cinco, quando começou a abertura, né? Exatamente. Então, a gente fez essa temporada. Tocava sempre nas noites em São Paulo. Junto com Jarbas Maris, também fizemos muitos trabalhos. Fizemos uma temporada, eu, Jarbas Maris e Chico César, também no Teatro da Augusta. Ah, foi. Jarbas foi para lá e não voltou mais, né? É, Jarbas hoje, assim, é o braço direito e a cabeça e a voz daquele menino. Tom Zé. Tom Zé, né? Eu ia perguntar justamente isso. Moramos, inclusive, no mesmo prédio. Eu e Jarbas, a gente morou no mesmo prédio, no mesmo andar, inclusive, durante dois anos. Quando, já numa outra época, isso já foi em oitenta e cinco, oitenta e seis. Não, mais um pouco. Noventa e seis. Noventa e seis. Logo depois da campanha política aqui, quando eu fui candidato a vice, aí eu saí para São Paulo e morei exatamente no mesmo prédio de Jarbas, no mesmo andar, cara. Qual é o bairro? Itaibibi. Itaibibi. Já que você tocou no assunto, qual foi a primeira candidatura, Foba? E por que você entrou nela? Olha, é uma história bem engraçada, né? Porque, a partir de noventa e quatro, começaram a me aperrear, como se diz o nome, para eu entrar no partido político e sair candidato a vereador. E eu não queria de jeito nenhum, de forma alguma, tal, e resisti, resisti. E depois, numa cachaça lá no Portal das Cures, com o Roberto Freire, que era o presidente do PPS. Naquela época, o PPS era um partido de esquerda. Exato. Que agora é o ministro, né? É, exatamente. Que agora é o ministro da cultura. Então, a gente fez uma farra lá grande, eu, ele, Emília, Cunha Lima, né? É. 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 Correia Lima, né? Correia. Correia Lima. Emília Correia Lima, tal. Lá da... Exatamente. O cara do PPS, não sei se ela é ainda hoje, até... Mas, enfim. E, nessa farra, acabei me filiando. E, depois, as pessoas começaram a me aperrear para ser candidato a vereador. Então, tu filiou ao PPS primeiro. Ao PPS primeiro. Certo. Certo? Aí, começaram a me aperrear para sair candidato e tal. Não aceitei. E, você sabe que todas as candidaturas têm um prazo. E, Emília, concorreu nessa época? Não, lá. Emília, não. Concorreu, não. Não. Porque eu estou perguntando, porque eu, a primeira vez, eu vim morar aqui em 86. 86. Foi. E, eu lembro que o meu primeiro voto aqui em João Pessoa, eu dei para Emília. Foi. Eu lembro disso. Aconteci de 92. Ela concorreu. Ela concorreu. A deputada, não era? Foi em 94. Acho que foi em 94. A deputada. Eu não sei se foi federal ou estadual, mas eu votei nela. Estadual. Foi estadual. Foi estadual. Eu lembro. Eu lembro de 94. Porque eu já tenho uma tendência esquerdista e aproveitei. Pois é, em 96. Então, bom. Pelejaram para que eu saia esse candidato a vereador. Eu não aceitei e fiquei naquela ali, né? Então, veio a candidatura de Luiz Couto, em 96. E teve uma coligação com o PPS e o PV, o Partido Verde. Exato. Até então, comandado por Fernando Gabeira. Então, é... Quem era do PV aqui, nessa ocasião? Na época que era do PV aqui... Já era Denis, não? Sargento Denis? Não era Denis, não. Era, não. Era outra pessoa. Eu não me lembro mais quem era, viu? Não me lembro mais, não. Ah, eu acho que então era o menino de Campina Grande. Aquele cabelão grande. Como era o nome dele? É. Esqueci já. Tota, não. Como era o nome? Tota, Tota, Tota. De Campina, né? Era. Tota Agra, né? Tota Agra, Tota Agra. Exatamente, era Tota Agra. Tota Agra, que era o presidente estadual. Bom, mas enfim. Vê essa coligação. E no último dia do prazo, né? Para dizerem quem era o candidato a vice, colocaram o meu nome. Colocaram o meu nome. Quer dizer, um dia antes. O prazo era no sábado, né? Até meia-noite. Então, na sexta-feira, colocaram meu nome entre nove nomes que estavam lá presentes. Tanto é que quando o Luiz Couto deu entrevista na televisão, eu achei até engraçado, porque ninguém tinha falado nada do meu nome. E no outro dia, no dia seguinte, houve a votação, né? Do PT, interna do PT, escolhendo o nome dentre desses nove nomes. E, para a minha surpresa, eu ganhei. Fui escolhido, entendeu? Então, foi engraçado, porque eu estava numa farra no Portal das Cores também. Cheguei em casa praticamente de manhã. E aí, eu tinha recém-chegado de São Paulo. Estava na casa da minha mãe. Quando chegaram várias pessoas lá em casa, exatamente para dar notícia que tinha sido feita aquela votação, né? E já era coligação ou...? Coligação. Certo. Era PT, PPS e PV. Certo. Certo? Dando a notícia, chegaram para dar a notícia que eu tinha sido escolhido. E aí, foi interessante que eu estava de ressaca, claro. Me chamaram e falaram, tem um bocado de gente aí que eu nunca vi na minha vida. Claro, de ressaca, claro. É, porque eu tinha feito uma farra, claro, né? Hoje em dia eu não faço mais farra. Acabou-se, né? A bebedeira acabou-se, né? Parei, inclusive passei oito anos sem bebê. Hoje eu só tomo vinhozinho. De leve, de leve. Muito bem, muito bem, tá? Não é correto. Aí, tem um bocado de gente aí querendo falar com você. Quando eu me levantei, tomei o banho rapidamente, cheguei lá, a única pessoa que eu conheci era Nery, que era exatamente companheiro meu do PPS. Aí Nery falou, olha, Fuba, escolheram o teu nome para ser o vice. Eu disse, rapaz, não quero não. Então vamos lá pelo menos conhecer Luiz Couto. Pelo menos conhecer Luiz Couto e agradecer. Isso, beleza, vamos embora. E eu fui. No meio do caminho, recebi um telefonema, né? E aí eu desviei esse caminho para falar com um determinado candidato. E o candidato pelejou para que eu desistisse, né? Então eu não quis. Foi, teve essa história no meio do caminho, certo? É, mas você, a princípio, você entrou no PPS. PPS. E em que ano você entrou no PT? No PT? Não, eu fiquei somente no PPS. Aí entrei no PT há seis anos atrás. Só? É, só. Porque depois você entrou no PSB também, né? Não, quando eu estava vereador, eu fui o primeiro vereador eleito pelo PPS. Pelo PPS. Quando eu estava vereador, dois anos depois, Roberto Freire mudou a política, foi apoiar o PSDB. Então, a gente não concordou com aquilo e protestamos, evidentemente, e ele destituiu todos os diretórios do Estado da Paraíba. Destituiu a gente, tudinho. Eu fui obrigado a sair, né? Peguei um pau, uma briga com ele, certo? Grande. E saí do partido. Qual foi o ano? Isso foi em 2006. 2006. 2006. E era o seu primeiro mandato lá? Era o meu primeiro mandato. Certo? Fui o primeiro vereador eleito pelo PPS. 2006. Então, fui. Como eu estava, fiquei sem partido. E era, fazia parte da base de Ricardo, eu fui para o PSB. Entendeu? Fiquei, terminei meu mandato no PSB. Depois, teve... Discussões à parte. É. Exatamente. Depois saí do PSB, pronto. Fiquei sem partido. Até que entrei no PT. Até que entrei no PT e fui candidato há quatro anos atrás, né? Certo. Vamos voltar um pouquinho, Fubo, a questão cultural. Você falou de 86. Para mim é um ano muito significativo também, que eu estava chegando aqui na cidade, Palhano. E eu lembro que lá no antigo DAC, os caras estavam montando os blocos e coisa e tal. A Muriçocas, o primeiro ano foi no Carnaval de 86? Ou foi em 87? 87 foi o primeiro ano nosso, certo? Em 86 foi o aniversário de Tiago, que se pensou em fazer um bloco. Mas não houve saída do bloco. Agora em 87, não. Nós saímos como bloco de Carnaval, muito simples, muito acanhado, um carro de som apenas. Eu gravei a música de violão em voz e ali os filhos de Adalice tocavam uma caixa e um surdo. E saiu cerca de 40, 50 pessoas, no máximo, lá da Casa de Vitória, no Miramar. Eu lembro. Até a Nutritiva, que era um bar que existia em frente ao Teotão Baú. Mas anteriormente já existia um ensaio sobre a Muriçocas, né? Não, no aniversário de Tiago. Aí já foi a oficialização mesmo. No aniversário de Tiago, falou-se do bloco e tal. Houve essa coisa toda. Mas antes vocês já faziam a zoada. É, mas o percurso mesmo foi em 87, né? Que a gente saiu lá da Praça da Muriçocas. Desceu a ladeira. Desceu a ladeira até a Nutritiva, em frente ao Teotão Baú. Sim, mas antes já existia. Existia um ano antes, né? Um ano antes. Um ano antes. Que era só concentrado em Miramar mesmo e não tinha descido ainda. Foi o aniversário de Tiago. Não teve descida nenhuma. Ele aniversaria no dia de carnaval, né? É no dia de carnaval. Tiago é aquele que sofreu o acidente? É, Foba? Não. Tiago é o filho de Gualberto e Vitória. Bora em Brasília hoje, né? Ah, sei. Não, eu estou confundindo com o... Com o Rodrigo, né? É. Que faleceu. É. Não, aquele é o Rodrigo, né? Que faleceu, que sofreu o acidente. Estava filmando, né? Da explosão, né? Exatamente. É o outro. Certo. Ali é o outro filho. É o Tiago. E que horas foi a primeira descida aí do Muriçocas? Cinco horas da tarde. Na hora das Muriçocas, né? Ah, é? E as pessoas cantando só o hino, esse hino que eu fiz o primeiro, de violão e voz, né? Primeiro e único, né? É. Primeiro e único. Não, porque teve vários hinos, né? Teve muitos hinos. Não, mas esse foi o que eu fiz. Tem uns que eu acho até mais bonito, certo? Ai, que saudade dos carnavais dos tempos de outrora. Não, mas o que pegou foi esse, né? Foi. Deixa o cara cantar um pouquinho, não atrapalha não. Aquilo é quarta-feira, é quarta-feira de fogo, é fogo, é fogo, é fogo, meu bem. É quarta-feira, é quarta-feira do passo, me dá teu abraço e vem brincar também. Tem uns belíssimos nas Muriçocas. Agora, claro que o primeiro foi que ficou no inconsciente coletivo e pegou mesmo, né? E a gente saiu no primeiro ano, lá da Praça das Muriçocas até a Nutritiva, só com essa música, de caba-rabo, e só com essa música... Cinquenta pessoas. Cinquenta pessoas no máximo. E duas carroças de burro, duas carroças de burro enfeitadas, a gente enfeitou as carroças para colocar as crianças em cima e pronto. Chegamos lá, né, na Nutritiva, que era de touro, né, que é de mundo. Foi o nosso primeiro patrocinador da munição, que foi a de mundo, né? Aquele que deu o carro do som. E o lanche. E o lanche, pois é. Então a gente chegou lá na Nutritiva, por volta de oito horas, oito e meia, nove horas, vindo estourando, e foi uma grande festa, né? Todo mundo já sabia a música de Coy Salteado, porque só tocou ela mesmo, entendeu? E aí sim, aí no ano seguinte, no ano seguinte, tá, em oitenta e oito, como a gente tinha saído numa quarta-feira, aí eu apelidei de quarta-feira de fogo, né, porque era uma quarta-feira, a outra quarta-feira é a quarta-feira de cinza, então eu tive essa sacada, eu trabalhava na Real Publicidade, era redator da Real Publicidade, pedi para um amigo meu, Clóvis Mendes, fazer um desenho das muriçocas, né, e aí ele fez, eu estampei esse desenho na camisa e criei a expressão quarta-feira de fogo. Essa camisa, eu mandei fazer quinta camisas, quinta camisas. Isso já era oitenta e oito. Oitenta e oito. Certo. Fui atrás de patrocinador, não consegui isso, eu falei, eu vou fazer do bolso, eu fiz do bolso quinta camisas e comecei a vender e tal, para aquelas pessoas que saíram pela primeira vez na Muriçoca, elas mesmo que saíram vendendo, me dê cinco para vender, me dê dez, me dê. E aí a gente vendeu as quinta camisas. E o marketing era o seguinte, olha, quem tiver de camiseta ou fantasiado vai ter chope de graça. Então, com o lucro das camisetas, reverteu no chope, pegamos um caminhão, né, colocamos lá dez barril de chope, não lembro quanto era, e para nossa surpresa, rapaz, deu mais de mil pessoas, já em oitenta e oito. Faltou camiseta, então. Não, a camiseta acabou uma semana. Voou. Voou. E no dia, e no dia do bloco, muita gente, muita gente fantasiada, muita gente fantasiada. Eu não sei se era porque estava, tinha no inconsciente essa vontade de brincar ao carnaval ou se foram pelos chope, né. Aí isso aí eu nunca soube. A conversa está muito gostosa, deliciosa, mas infelizmente a gente vai ter que dar um intervalo, já são 14 horas e 34 minutos, e a gente vai dar um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta de novo, agora é com Beto Lucas. É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, meu bem. É quarta-feira, é quarta-feira do passo, lindade, eu abraço e vem brincar também. Vem, meu amor, vem derramar essa energia do meu bloco. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. A maneira mais segura de pedalar no trânsito é fazer parte dele. Ao andar de bicicleta, siga o fluxo dos veículos, andando sempre na direção da via. Se você está contra o trânsito, ele estará contra você. Detran da Paraíba e Governo do Estado. No melhor som, com muito mais música e no esporte, com o Screte do Rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Você está ouvindo o programa Alô Comunidade. Os estúdios da Rádio Tabajara são quatorze horas e trinta e seis minutos e estamos reiniciando o programa Alô Comunidade, entrevistando aqui o companheiro e cantor, compositor e ex-vereador. Ex-vereador, foi vereador já há quantos mandatos? Dois mandatos. Dois mandatos de vereador. Ainda sou até dezembro. Até o dia trinta e um, né? Está com o vereador ainda. Estou, até o dia trinta e um. E o principal, o principal representante das muriçocas do Miramar, o nosso amigo aqui, Fuba. Fuba, fale sobre o CD e a gente vai botar a música aqui para... Na verdade, Beto, eu sou um compositor, certo? Você é compositor, todo mundo sabe. Mas o que as pessoas não sabem é a dificuldade de você colocar as suas músicas para os intérpretes gravarem, certo? Isso é uma grande dificuldade, que todo compositor sente essa dificuldade. Então, como forma de fazer um registro e também ser uma espécie de cartão de visita para os intérpretes, eu resolvi fazer um projeto chamado Azulejo Musical, que são dez azulejos, tá? Esse projeto deu início ano retrasado. Aliás, foi no final, foi no comecinho do ano, foi o ano retrasado. Então, a intenção é fazer dez CDs, cada azulejo desse, você pode ver que a capa é em forma de um azulejo. Então, cada azulejo com um ritmo diferente. Então, eu gravei o azulejo de samba, estou gravando agora o azulejo de rock, o azulejo de reggae, o azulejo de maracatu, o azulejo de baladas, de canções. Então, cada azulejo vai trazer um ritmo diferente. Esse primeiro azulejo saiu com o ritmo de samba. Então, são todos sambas de minha autoria, né? Assim como todos os outros azulejos, são músicas de minha autoria. O financiamento. Hein? O financiamento. Fazendo do bolso. Fazendo do bolso. É como, é um registro mesmo, entendeu? É um registro. É um registro e um cartão de visita para os intérpretes, entendeu? Eu estive agora no Rio de Janeiro, entregando algumas pessoas, alguns sambistas, entendeu? Editei as músicas na editora do Maitá. Eles tiveram o maior interesse, ouviram o CD, gostaram demais. Disseram, rapaz, aqui tem música para todo tipo de sambista. Então, a gente vai ficar. Eu editei todas as músicas desse CD. Você saiu quando, foi ver esse disco? Esse disco saiu um ano retrasado. Foi. Mas eu não trabalhei ele, certo? Porque eu estava querendo fazer, eu estava querendo fazer um boxe já com os 10 CDs, certo? Sei como é. Aí eu digo, como eu vi que a dificuldade era grande e não tinha tempo, eu sabe o negócio não, eu vou começar a botar esse para rodar e vou começar a gravar os outros devagarinho. Como é que está o processo dos outros, então? Os outros eu já estou fazendo arranjo do CD de rock, tá? Tem uns de canções que eu pretendo gravar de violão em voz. Tem um que vai ser de violão em voz. Mas uma coisa mais lenta, essa música é mais lenta. Claro que você vai dar uma participação de um músico, de um violino, de um violoncelo. É balada, tipo... É mais barato, tal, pá, pá. Esse mais pesado, de rock, de reggae, né? Entendeu? Aí você... Então, eu estou vendo como é que a gente vai fazer, de repente, com algumas participações especiais, né? Eu estava até pensando em fazer isso. Pegar uma banda de reggae dessa que esteja atuando. É uma também. E fazer... Vamos fazer aqui o CD junto comigo, entendeu? Então, quer dizer, eu estou, na verdade, eu vou ter agora mais tempo, né, Dalmo? Porque saiu um pouco do foco da política e você vai ter bem mais tempo para começar a trabalhar esse lado também. Antes da gente falar um pouco disso, Fulba, eu queria que você falasse um pouco também de cultura, política cultural na cidade de João Pessoa, como é que você está vendo, como é que foi, como é que o seu mandato acompanhou política cultural em João Pessoa, qual é a visão que você tem do processo em João Pessoa, né? Da importância que o poder público dá para a cultura. e você pudesse relacionar isso um pouco com o Carnaval. A gente tem visto, por exemplo, que a cada ano tem problemas de financiamento, tem anos que tem orquestra para todos os blocos, tem anos que não tem. Como é que você enxerga isso aí? Olha, Dalmo, isso aí é uma pergunta que cabe quatro programas desse. Pode escrever. Porque, a meu ver, a política cultural na Paraíba está um desastre, tanto por parte do governo municipal como por parte do governo estadual. Nós temos aí uma cena muito boa, muito forte, mas é uma cena completamente independente. São as pessoas se juntando para fazer. Sim. Aquela cena que acontece lá no Centro Histórico, as cenas que acontecem nos bairros, é completamente independente. Os grupos de maracatus, as batucaidas, essas coisas todinhas. Tem o Maracastel, a Nação Maracaíba e tal. Essas pessoas fazem a cultura no dia a dia porque gostam. Na tora. Na tora, como se diz mesmo. Na tora, como se diz. Você é um agente cultural, Beto também sabe do que eu estou falando. Quer dizer, eu não vejo nenhuma política cultural, por parte governamental, que abrace esse potencial que nós temos na Paraíba. Nós temos um potencial diferenciado, inclusive, do Brasil inteiro. Qual é a perspectiva para o carnaval do ano que vem? Um desastre, a gente não sabe. A gente não sabe porque, como todos os anos acontece, é decidido faltando uma semana, faltando 15 dias, em cima da hora. Isso não existe. Você vê, quando a prefeitura decide dar uma verba para as tribos indígenas, o carnaval tradição, faltando 2, 3 dias, não dá nem tempo de você fazer uma fantasia, rapaz. Não dá tempo de você se organizar. Então, não existe, né? E ainda mais com essa crise, eu acho que esse ano vai ser cada vez pior. Você está rica, né? Está cada vez mais terrível. Ô, Fuba, sem querer entrar na questão ética, vamos dizer assim, como é que você analisou esse bate-boca, vamos dizer, que aconteceu entre Sandra Marrocos e o atual superintendente, não sei nem como é o cargo lá da FUNJOP, doutor Maurício Buriti, haja vista aquela polêmica do pagamento de cachês. Parece que continua sendo um problema sério, né? É um problema sério que já não acontece de agora, não. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, injustiça seja feita, certo? Você recebia em dia, direitinho, sabe quando o governo de Ciclo Lucena? A última vez que eu ouvi falar que a FUNJOP pagava direitinho, era nessa época. De lá para cá, não teve nenhum governo que pagasse. Desandou mesmo. Desandou mesmo, desandou mesmo, entendeu? E esse agora, mais ainda, porque antigamente, atrás era de 15, 20 dias, às vezes até o mês. Esse tem artistas que passam 6 meses sem receber. Isso é uma loucura, rapaz. Isso é uma loucura. Quer dizer, você não tem nenhuma prioridade para a cultura local, nesse sentido, de você valorizar o próprio artista da terra. Quer dizer, então isso é ruim, é muito ruim. É um desestímulo para quem faz cultura. Isso não é somente na parte de música, é os grupos de cultura popular. São os literatas, o pessoal da audiovisual, o pessoal de arte cênica também. Está sofrendo na mão. Os editais que não são... Os editais que não saem, que atrasam. Quer dizer, não existe. O Conselho Municipal de Cultura, que foi uma lei do meu primeiro mandato, em 2005, eles começaram a utilizar o ano passado. Era uma lei que não existia. O Conselho não existia. Não existia. Simplesmente não foi colocado de prática. Não efetivaram o Conselho. Aí colocaram agora, de dois anos para cá, e o ano passado foi que começou a ter as primeiras reuniões. Quer dizer, você não tem nem condições de tentar dar um salto qualitativo nesse sentido, porque as pessoas não têm interesse, entendeu, Dalma? Entendeu, Beto? Não têm interesse. O problema é esse, é a falta de interesse. Enquanto que se investe em projetos que não são tão bons para a cidade. Eu não digo que qualquer projeto no ramo cultural é bom para a cidade, mas às vezes você investe em show, que gastam uma grana no show, como o Sambô, por exemplo, que é um grupo que nem é um grupo autoral. Na época pagaram 300 mil contos, se eu não me engano. E, no entanto, o que é isso? É verdade. Existe uma disparidade entre o investimento nos grandes eventos, esses principalmente de dezembro e janeiro, e o resto do ano, o resto também da questão da cultura mais popular, nos bairros e coisas. Você tem que fazer uma política voltada para a cultura dos bairros. Fazer cultura não é... O problema da FUNJOP é exatamente isso aí, que virou uma produtora de eventos. É verdade. Virou uma produtora de eventos. É verdade. Não é isso, isso não é cultura. Você tem que... Qual é o foco da cultura, certo? Por exemplo, lá no bairro de Novaes tinha... É fomentar a cultura, né? É fomentar a cultura. Tem o CPC, que era uma coisa que enfervecia os grupos de cultura popular. Hoje você não vê mais isso. Em todos os bairros tem a cultura. Está fervilhando de cultura. Só que as pessoas... Você viu aquele dia no Gaja, né? Chamou alguns amigos... Poxa, vi. Alguns amigos... Deu para fazer aquela zoada. Aquela zoada, pois é. Isso é em todo bairro da... Em todo bairro você tem esse pessoal. Olha, eu me lembro, no meu primeiro mandato, Eu resolvi fazer um festival de dança. Oportunidense, o nome chamava-se. Oportunidense. E, para minha surpresa, foram 287 grupos de danças que se inscreveram no festival. 287, eu estou falando de 287 grupos de dança em toda a cidade de João Pessoa que se inscreveram, né? Ou seja, pode ter sido... Deve ter muito mais que não se inscreveram, tu está entendendo? Quer dizer, é uma loucura. Rapaz, eu fiquei assim... Ah, existe isso, né? Existe isso em João Pessoa. É verdade, é verdade. Então, realmente, como tem o movimento hip-hop aí, todo bairro tem esse movimento enfervescendo, movimento da cultura afro em geral, enfim. Você vê aí as pessoas, as céfalas, pessoas sem nenhum vislumbre de futuro próximo para que a gente possa fomentar a cultura. Não tem, porque não existe projetos, né? Nem os governantes têm interesse de fazer projetos em relação a isso. Esse é o grande mal. Então, o que acontece hoje de João Pessoa é a política cultural independente. As pessoas fazendo, como você mesmo disse, na tora. Eu quero mandar um alô aqui para os nossos rádio ouvintes. É o Motorista Borges, Dona Hilda Palhano, Bob do Sax, Chico do Pandeiro, Cebolinha, Marinaldo de Mangabeiras, Seu Teo, lá dos bancários, e Roberto Bezerra, do Alto Matheus, e Dona Lia Serrano, lá do Ernesto Galho. E gostaria de que você fizesse um comentário, Fuba, sobre as organizações que ocorrem hoje, como o Elionai Gomes, lá no... Ateliê. Na ladeira da Barborema. E tem alguns outros grupos ali que estão se movimentando nesse sentido e tal. Aí eu gostaria de perguntar a você, não seria a saída, não seria essa, pegar uma iniciativa particular para tentar movimentar a cultura na cidade? É exatamente isso aí, Pai Lano. O que acontece são movimentos independentes, entendeu? Agora, tu imagina se esses movimentos independentes, por exemplo, tem lá na Antenor Navarro, tem o Mundo, né? O Grupo Mundo, né? São vários, são vários. Tem o Atelier, né? Tem o Atelier, o Naigami, o Naigami, o Naigami. Tem aquele café, tem aquele café que até fechou, que era de Romulo, né? E de Miramar, esqueci o nome daquele café. Quer dizer, existem esses movimentos, são movimentos independentes. Se você pega esses movimentos, se o governo, né? A prefeitura e tal, fortalecesse, fizesse um sistema de parceria, né? O grande lance é parceria. Eu não acredito em nada que você faça só. Você tem que fazer parceria, né? Você tem que juntar pessoas para que... Não, eu não concordo com você não, porque o... as muriçocas do Miramar hoje é totalmente autônoma, independente financeiramente, inclusive. Sim, não, mas... E surgiu de como? Mas não, não, mas a gente faz parceria. A gente sozinha, né? E parcerias privadas, né? Faz parcerias privadas, também governamental quando aparece, claro, a gente faz. Mas por que conseguiu se consolidar com um evento, claro, que se destaca, né? Você não sabe a dificuldade que nós temos todo ano de colocar as muriçocas na rua. É a loucura. Pailando é a loucura, meu amigo, é a loucura. A gente coloca o projeto na Lei Roner, por exemplo, né? A gente tenta fazer o melhor. É importante essa provocação do Pailando. A gente vê em Recife, em Salvador, que são os carnavais que eu conheço mais de perto, me parece uma facilidade da iniciativa privada, aí eu vou falar, vou esquecer do governo, da iniciativa privada e investir na cultura da cidade. Aqui, como é essa história? Aqui não existe essa parceria, infelizmente... Por que, Fuba? Infelizmente, eu acho que a gente sofre de baixa estima. Eu também acho. A gente não tem autoestima, certo? E as pessoas aqui, queira ou não queira, a cidade parece que é uma cidade meio sem dono, certo? Porque a gente sofre uma influência muito grande de pessoas de fora, né? Hoje é que está nascendo uma geração que é da Paraíba com a H-Y mesmo, certo? Porque antes a gente era 63% de pessoas provenientes do interior. Então, fica meio sem referência as pessoas que moram aqui, né? Aproveitam da cidade, mas não amam a cidade como amam a sua própria terra. É verdade. Eu acho que é isso aí. Passa por isso aí também. Agora, em relação às empresas privadas, é um horror aqui. Olha, a gente não consegue patrocínio de empresa privada nenhuma de João Pessoa. E, importante, aí eu faço questão de frisar, você vai na avenida, você vê lá um montel, né? Com piscina, as mulheres dançando, você vê uma Toyota lá, o cara aluga uma casa, adaptar as pessoas e faz um puta camarote, certo, recebendo as pessoas e tal. Mas aquelas pessoas, nenhuma delas dá um tostão para as muriçocas, entendeu? Só são aproveitadores da festa. Da festa. Isso eu sou pau da vida. Porque todo ano acontece isso. Não tem parceria. Só fazem aproveitar da festa. Quer dizer, não existe essa cumplicidade. Não existe essa parceria. Mas eu falo de grandes empresas como, por exemplo, Café São Brás. Café São Brás. Poderia ser uma grande parceira, né? Mas não investe. Não investe. Não investe. Eu ainda digo mais, a grande mídia, todas as mídias, as televisões tudinho, você vê ali o pessoal jogando, muriçoca, tal, pá, 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 entendeu? Eles aproveitam a festa, eles vendem a mídia. Claro que é bom a gente ter a mídia, certo, também. Mas a gente não recebe nenhum tostão, não. Eles vendem a mídia para eles. Para eles, o anúncio da TV. Para eles, para a TV. E é. Sem nem consultar. É como se fosse um jogo de futebol. Você transmitir uma partida de futebol e todo aquele faturamento da transmissão não sobra nada para quem realiza a festa. Para os jogadores. Infelizmente, a mentalidade de João Pessoa é essa. Infelizmente, a mentalidade daqui é essa. Eu fico muito triste com isso, certo? Porque aí você vê. Você tem uma pesquisa do Sebrae, feita em 2008, onde mostra claramente que o Folia de Rua, projeto Folia de Rua, Moriçoca, Viz, todos os blocos, certo, ela movimenta setenta e dois milhões de reais durante uma semana aqui em João Pessoa. Estou falando de setenta e dois milhões de reais numa perspectiva do Sebrae, de uma pesquisa do Sebrae, feita em 2008. Hoje já está defasada. Hoje já está defasada, deve ser muito mais. Passou de cem, com certeza. Passou de cem, com certeza. Então, aí o que você vê, só as Moriçoca de Miramar, a gente dá mil e quinhentos empregos diretos, aí você vê de quê? É trezentos de segurança que a gente contrata, são dez bandas para cada trio elétrico, aí são vinte orquestras de frevo, grupos de cultura popular, os dez palcos armados são pessoas que vão ficar lá, os montadores dos palcos e tal, essas firmas todas. Ou seja, você dá mil e quinhentos empregos diretos e seis mil empregos indiretos. Qual foi o investimento do carnaval passado, do poder público? Do poder público? Sim. Prefeitura deu cinquenta mil reais. E o Estado? Nem o Tostão. Deu polícia militar. Não, isso aí já está na conta. Mas ele... Ele bota. Bota na conta. Calcula. 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 Ele deu polícia militar, tá essas cinquenta mil reais. É incrível. Mas como você consegue bancar esses trios elétricos, essas bandas de música? Empresa privada, Leiruanê, que a gente sempre batalha. Empresa privada, geralmente fora. Geralmente fora. Eu quero dar esse dado aqui para você ter a ideia do que é o Carnaval do Reciclo. Gastaram, no ano passado, trinta e seis milhões de reais no Carnaval do Reciclo. Quem gastou? Governo do Estado e Prefeitura. Só da grana pública? Da grana pública. Estou falando de grana privada, não. Eles gastaram, mas você vê a quantidade de grupos de maracatu, de caboclinhos, né? Eles transformam realmente aquilo no produto turístico. Nós temos tudo para acontecer isso. Não só pela cidade que é bem localizada no extremo oriental das Américas, já é um diferencial. Exato. Muriçoca é bem mais confortável, por exemplo, do que o Gado da Madrugada. O Gado da Madrugada, você sai de dia com o sol no quengo. É verdade. Ver gente. Eu digo isso porque eu já toquei duas vezes no Galo. Eu fico lá tocando aí em cima e vendo as pessoas desmaiarem no chão. Toda hora você vê. É o sol no quengo. É verdade. Os caras tomando cana também e tal. Pá. E o sol no quengo. Pá. De vez em quando cai um. Entendeu? Aqui não. É confortável. As pessoas brincam de noite e tal. Tranquilo e tal. Mas a gente não tem. Aí começa logo a cumplicidade da própria cidade. Ministério Público diz, não, a festa tem que acabar uma hora da manhã. Era isso que eu queria lhe perguntar, rapaz. Isso não existe, rapaz. Como é que uma cidade, feita a nossa, que pretende ter uma projeção de turismo cultural, vamos chamar de turismo cultural. Isso. Como é que um Ministério Público coloca esse tipo de barreira, Fuba, numa época de carnaval, até no San João parece que tem isso também. Como é que se analisa? Se você for analisar e for saber... Me parece que é uma decretação... Meia dúzia. Meia dúzia de pessoas, de pessoas que moram por ali e que não gostam... Que influenciam. Que influenciam. Que geralmente são juízes, são pessoal ligado à justiça, tá entendendo? Tô. Aí, o que é que acontece? Toda vez a gente vai sair... Você acha que é abuso de autoridade, já que a gente tá tocando nesse... Atualmente tem muito... Atualmente tá se falando muito isso, né, no Congresso Nacional. Porque não faz sentido, eu fico imaginando você chegar em Salvador... Pera aí, rapaz, pera aí. Você chegar em Salvador e dizer, não, tem que desligar o trio eletro de duas horas da madrugada. Não existe isso. Se fosse duas horas ainda era bom. O pessoal quer que acabe uma. Não existe, rapaz. A Muriçoca sai de nove e meia da noite. Aí vai uma festa com limite. Então, isso dificulta, inclusive, o patrocinador. Quando você afasta, né? Afasta. Antigamente, o Muriçoca acabava de cinco horas da manhã, seis horas, rapaz. Eu cansei de sair do meu trio. O dia, claro. O dia, claro. Teve um ano que saímos com vinte e um trios elétricos. Vinte e um trios elétricos. Hoje a gente coloca de oito a dez, porque não dá mais. Porque o tempo não dá. E acaba virando uma corrida de trio elétrico. O cara não pode parar no camarote e tal. Exatamente. Dificulta em todos os sentidos. Dificulta o patrocinador, né? As empresas privadas. Estraga a festa, né? Estraga a festa. Estraga a festa. Porque, sinceramente... Aí você, não, tem que mudar. Bota pra sair agora de tarde. Não vai. Ninguém que vai sair de tarde. Não vai. Você vai de encontro à lei que foi criada agora, que foi aprovada agora, que estabelece que não há necessidade de você estabelecer quantos decibéis num som, numa zoada, possa existir. Se ultrapassar o limite, dentro da sua casa, pra pessoa que tá fora escutando, ou dentro do carro, a pessoa que tá escutando, já é... tá fora do limite. Essa questão desse véio... Isso aí é complicado, viu? Isso é complicado. Veja como a lei é complicada. Vale pro carnaval, Foba? Não, não vale, não. Porque o carnaval é diferente, né? Porque é uma festa de rua e tal, pá. E trio elétrico, você não tem como chegar e botar um trio elétrico com um som de rádio de pílice. Isso não existe. Isso é uma coisa que tem que ter a cumplicidade, inclusive, da própria cidade. Mas é uma lei que foi aprovada, inclusive, já foi, inclusive, sancionada, né? Olha, a questão da lei dos decibéis, aqui, onde a Seman e a Sudema fiscalizam, eu sou completamente contra ela. Inclusive, fiz uma lei na Câmara, em relação a isso, ela foi vetada, foi aprovada, mas infelizmente foi vetada, né? Eu ia colocar ela de novo, não me reelegi, não vou colocar, mas espero que alguma pessoa coloque de novo ela, certo? Porque é uma coisa que atrapalha muito a noite cultural da cidade. Você tem um restaurante, você tem um restaurante, você tem um restaurante.